Hoje eu vou filmar pra vocês... Não, Bela, faz assim não. A igreja, essa é a Basílica Nossa Senhora do Carmo, de bordo da mata. Estamos entrando, como sempre aqui com a Isabela. Hoje a porta que fica de frente tá fechada e a gente vai entrar pela lateral. Eu vou ter que subir aqui, gente, com o carrinho da Isabela. Então eu vou ter que dar uma pausa aqui. Consegui subir aqui. Gente, eu queria mostrar pra vocês esses detalhes dela. Isabela, espera, filha. Isabela, ela vai na frente e é muito perigoso. Olha esses detalhes. Eu acho muito lindo, né, esses detalhes das igrejas, assim, antiga, católica. Então vamos ao que interessa. Entrar aqui na portinha lateral Isabela. Não mexe em nada aí, não. Não mexe em nada. É a imagem, filha. Não faz nada, é só uma imagem. É a imagem de Jesus. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Isabela, espera. Isabela, espera. Tchau. 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 É lindo, né, gente? Olha o detalhe desse teto, é de uma beleza, né, que não tem palavras para a gente. Vou explicar, Bela não mexe em nada aí não, vem para cá, vem, vem Isabela. Deixa ele dormir, deixa o cachorrinho. Espera, Isabela. Isabela, não mexe não, deixa a porta aí, Isabela. Não mexe não. Fala baixo, Bela. Não mexe não, não mexe não mexe. Bela, não mexe não Coloca lá de volta Coloca lá, Isabela Isabela, não mexe em tudo Deixa lá, Belinha Não mexe não Isabela, não tira as florzinhas do lugar não, Isabela Isabela, não pode tirar Isabela, tá tirando tudinho as flores Gente, eu vou ter que pausar aqui Ela tá destruindo tudinho O lugar ali Que eu não tenho com quem deixar minha filha Eu vou ter que dar uma pausa aqui Não entra aí não, Isabela Não, não tira aí a vela Isabela, não mexe Não mexe, Isabela Mas que coisa É, mas não mexe em nada não Isabela, não mexe Não mexe em nada 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 Bela, não mexe não Isabela, vem pra cá Não mexe aí não Ai, Deus Vem pra cá, Bela Passa pelo buraquinho Vem pra cá É o sino da igreja Que tá tocando Vem pra cá, não entra aí não É só dos padres aí Eu não conheço, às vezes é só dos padres Olha que lindo Os detalhes É uma perfeição, né gente É um capricho assim Que a gente não tem nem palavras Não, não fecha não, Bela Não fecha a porta Isa Eu vou filmar aí Abre a porta, Bela Não, Isabela Ai, ela fechou Não abre não Não fecha não Não entra lá não Isabela, obedece Então não pode entrar aí O padre vai ficar bravo com você Vem pra cá, Isabela Não pode mexer Então, mãe Não pode mexer Vem pra cá Não pode Tô falando Mas não pode mexer, Isabela Tô falando que não pode É lugar sagrado É lugar que não pode entrar Pode alguém achar ruim aí com você Vem pra cá, amor Vem Então, mas aqui é lugar que eles fazem a missa Vem pra cá, Isabela Vem Muito difícil Não Filma com a Isabela Vamos, Bela Ela não deixa eu Mas aqui não pode fazer bagunça, meu amor Agora nós estamos saindo aqui Tô tentando evitar de filmar a Isabela Espero que vocês tenham gostado O vídeo foi meio conturbado Porque eu tenho que olhar a bexiguinha lá Ela mexe em tudo E eu trouxe o carrinho, né Eu sempre trago o carrinho de bebê Porque às vezes ela Ela cansa E eu não aguento carregar no colo Por causa da minha coluna E aí eu trago as coisas de trocar ela, né Que ela usa fralda ainda E aí a gente fica preocupada Aqui é uma cidade tranquila Mas a gente não sabe, né Se tem gente que rouba, não Isabela, espera a mamãe Olha que bonito, gente Isabela Vou ter que correr atrás dela Fica aqui, Isabela Perto da mamãe Peraí Aqui tem uma outra porta lateral Onde sai, mas Tá meio escuro por causa da claridade Ficou meio Tem um quadro aqui também Espero que vocês tenham gostado, gente Tentei fazer o máximo possível Pra ficar legal Mas é linda essa igreja Eu sou apaixonada por ela Eu costumo dizer que ela é a princesa de borda da mata Que é toda imponente no meio da cidade Muito linda, né Isabela, não mexe, Isabela Os detalhes, né Que eu acho mais, assim, bonito Então, gente Deixa seu like Se inscreva no canal se ainda não é inscrito E acione o sino das notificações E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.